O juiz Adriano César Moreira aceitou a denúncia contra o vereador Ronaldo Cruz Cardoso e Valdecir Pascoal Mulato, pai herói e servidor da Prefeitura. Trata-se de uma investigação no Ministério Público que apura o crime de concussão devido a um suposto pedido de propina ao empresário que tinha como objetivo abrir um loteamento. De acordo com a investigação do Ministério Público, há provas suficientes quanto à autoria, especialmente diante dos elementos de informação colhidos durante a apuração dos crimes. A denúncia foi protocolada por três vereadores que juntaram provas e levaram ao MP. Mas o assunto veio à tona depois que um dos vereadores expôs a situação em plenário. Olha, eu fiquei feliz porque às vezes a gente ouvia um ou outro dizer que poderia ser algum complô contra uma pessoa. E não, eu não estou aqui para fazer complô com ninguém. Quando eu coloquei o pé na Câmara Municipal, colocamos para fazer o trabalho sério. Com responsabilidade. Eu fiquei muito feliz. A nossa denúncia, a denúncia minha, do Sorrisal, da vereadora Ana, do Ednei do Esporte, todos os vídeos, todas as documentações, todos os áudios que nós tínhamos, nós encaminhamos a mão da promotoria, do Ministério Público, parabenizar o trabalho do Ministério Público, parabenizar o trabalho do juiz que deu um andamento, acolheu a denúncia e agora está na mão dele de fazer o papel que tem que ser feito. Porque eu, enquanto vereador e os outros que denunciaram também, a Ana, enquanto o Ednei, nós temos o nosso papel de fiscalizar. E agora quem vai dar resultado nessa situação é a justiça. Então quem vai condenar ou absolver vai ser a justiça. Áudios gravados revelaram as conversas supostamente do empresário no primeiro momento com o pai-herói, onde ele falou sobre procurar o vereador Ronaldo. Tudo isso foi entregue nas mãos do promotor que ouviu todas as pessoas envolvidas, inclusive os empresários. O vereador citado ainda foi alvo de um pedido de processo de cassação por parte da Câmara de Vereadores. No entanto, tudo foi arquivado após a votação. Agora, novamente, o assunto vem à tona com a denúncia aceita pelo juiz. A partir de agora, os denunciados têm um prazo de 10 dias para apresentar uma defesa em resposta à acusação. O vereador Ronaldo Cruz Cardoso e o ex-servidor pai-herói podem até mesmo apresentar documentos, explicar provas e arrolar testemunhas. De acordo com a denúncia, em caso de condenação, poderá ser fixado valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal a serem pagos por eles à vítima, considerando os prejuízos sofridos por esta. Procurado, o vereador Ronaldo enviou uma nota para esclarecer o processo criminal oriundo de uma denúncia do Ministério Público sobre provações de projeto que altera o zoneamento urbano. Ele esclarece que nunca pediu ou recebeu qualquer valor de qualquer pessoa para poder aprovar projeto junto à Câmara. Sempre trabalhou de forma transparente, correta e legal em prol da população, votando a favor de projetos que beneficiam a cidade. Sobre a denúncia apresentada pelo MP junto ao Judiciário, que originou o referido processo, verifique-se que foi baseada em denúncias em depoimentos de vereadores que se candidataram para concorrer a cargos de deputados na próxima eleição, bem como nos dizeres de um empresário interessado em seu negócio. Desta forma, durante o processo, será comprovada a inocência do vereador perante o poder judiciário. Por fim, o vereador Ronaldo deseja que tudo seja analisado a fundo, punindo quem merece ser punido pelas possíveis ilegalidades e injustiças cometidas, bem como esclarecendo a população. Já o ex-servidor Paerói, por telefone, disse que não vai se pronunciar sobre o caso. Nós tentamos contato com a vereadora Ana Novaes, mas não tivemos retorno. Já o vereador Ednei do Esporte não quis falar sobre o assunto. Música Música Música